Bom, eu tô aqui com o meu querido amigo Leidinaldo, presidente da Federação dos Pescadores, ele me dá uma ótima notícia aqui agora, que ontem à noite, né Leidinaldo, foi publicado uma portaria do Ministério lá, direto da presidência da República, né, presidente Lula, para um auxílio extraordinário dos pescadores, aqui no Amapá foram municípios de Tartarugalzinho e do município de Amapá, que o prefeito Carlos também decretou uma emergência, nós decretamos situação de emergência de Tartarugal, devido a estiagem, problema de queimada, né, então os pescadores estão sofrendo muito com isso, e foi publicado agora, vai ter um auxílio extra de dois salários mínimos, R$ 2.640,00, que vai ser pago nos próximos dias para os pescadores do nosso querido Tartarugal, não é isso, Leidinaldo? Exatamente, prefeito, vou trazer aqui em primeira mão para você, foi publicado ontem pela presidência da República, né, medida provisória R$ 1.192,00, onde institui auxílio extraordinário de R$ 2.640,00 aos pescadores do município de Tartarugalzinho e também do município de Amapá. Adicional ao seguro-defesa, né, pela questão da emergência que está sofrendo hoje em virtude da estiagem, mas uma luta sua, através da sua gestão, da Prefeitura de Tartarugalzinho, a Federação também atuou, a Confederação, a Colônia de Tartarugalzinho, e esse é o resultado, vocês pescadores aí do município de Tartarugalzinho vão ter esse alento, essa compensação de R$ 2.640,00 a mais. A ONSS, a partir de amanhã, Tia, vai fazer a tratativa junto ao ONSS para saber a data do pagamento desse adicional, prefeito. Maravilha, então parabéns aí, Bruno. Obrigado. Obrigado. A nossa querida Paula, presidente da Colônia de Tartarugal, também foi muito parceira aí, reivindicando com o município, então conseguimos aqui esse benefício, então nos próximos dias já estará sendo pago R$ 2.640,00 para todos os pescadores que estão na colônia de Tartarugal e do Amapá. E também, Dendinal, nós vamos ter algumas cestas básicas, tá, que nós indicamos também para o Ministério do Envolvimento Social, vai estar chegando nos próximos dias e nós vamos estar entregando também para todos os pescadores de Tartarugalzinho uma cesta básica também. Então, parabéns a todos, eu acho que uma ótima notícia aí para os nossos pescadores de Tartarugal e do município de Amapá, prefeito Carlos Sampaio, também brigando por todos aí. Grande abraço. Forte abraço.